O sindicato Cinzesmat, que é o sindicato dos servidores municipais, conseguiu uma vitória na justiça contra um decreto criado pelo prefeito aqui de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com a Cristiana Ortega, que é presidente aqui do sindicato, que vai explicar um pouco mais sobre esse decreto que o prefeito criou aqui no município. Cris, é um decreto que, pelo que a gente sabe, viria a prejudicar o servidor. Sim. Bom dia, Mário. A situação é a seguinte, o servidor de Rolim de Moura, que trabalha em regime de plantão, a Lei Complementar nº 03, que é o plano de carreira de todos os servidores, com exceção aos servidores da educação, estabelece o seguinte, que quem trabalha em regime de plantão, a carga horária a ser cumprida semanal é 30 horas. Então, a gente tem, assim, bem claramente que 30 horas seriam 10 plantões. O que exceder a isso deveria ser pago como plantão extra. E o município vem de uma prática, assim, de anos, o servidor vinha fazendo 12 plantões. Quando foi esse ano, o executivo resolveu elaborar um decreto, dizendo que não seriam 12, mas sim 14 plantões que o servidor teria que cumprir. E que só a partir de 14 bastaria contar como hora extra. O sindicato, diante dessa situação, se viu obrigado a agir. Aí foi impetrado o mandato de segurança, com pedido de eliminar. Em julho já foi concedido o pedido de eliminar. A justiça entendeu que o sindicato tem razão no seu pedido e concedeu o eliminar. O município fez o seguinte, foi e anulou o decreto, que dizia 14 plantões, e editou um outro dizendo que, a partir de então, passaria a ser mês 12 plantões, no mês seguinte, 13. E ir revezando dessa forma. Apresentaram cálculos lá, que como o próprio juiz na sentença fez questão de frisar, cálculos mirabolantes, mas no sentido só de burlar o que a lei determina, que seriam 30 horas semanais e o que passar disso, o que exceder disso, seria plantão extra. Então agora, no final da semana passada, o juiz de primeira instância sentenciou, mantendo a liminar, que foi concedida já desde julho, e dizendo, determinando que o município cumpra de fato o que diz a lei 03. A 03 diz o que? 30 horas semanais, 10 plantões. Excedeu isso, é plantão extra. A gente espera que agora o município cumpra, porque desde a concessão de eliminar, não cumpriu. Inclusive, a gente informou no processo, os advogados do sindicato informaram no processo, que ele estava descumprindo a liminar. Claro que agora abre prazo para o município recorrer, enfim. Mas na sentença, o juiz foi bem claro. Porque qual seria a intenção de um decreto nesse sentido, se não de burlar a lei? Porque a lei está bem clara. Então a gente espera que agora o município se adeque, cumprindo o que diz a 03. Quem trabalha em regime de carga horária de 30 horas semanais, ou seja, plantão, é 10 plantões por mês. Mas o que excedeu a isso deve ser pago como plantão extra. E aí a gente levanta uma outra situação. A gente tem um outro precedente aí. Que os plantões dos últimos 5 anos que foram excedidos, em regra dos últimos 5 anos, a gente pode cobrar também do município, porque o servidor faz jus. Então a gente imagina que agora o município vai recorrer, porque é um direito, mas na sentença de primeira instância o juiz foi absolutamente claro. Que não adiantava apresentar cálculos mirabolantes, como mencionado na sentença, porque o objetivo exclusivo era de burlar o que diz a lei 03. Aí o que a gente vai conversar com os servidores, mas de certa forma os servidores já têm esse entendimento. O que fez, além de 10, a gente pode cobrar via judicial. É um processo que às vezes demora um pouco, mas o servidor tem esse direito de receber o que fez a mais ao longo dos anos. Porque o servidor já vinha fazendo 12, que já excedia, o que diz a lei, a carga horária laboral do servidor por semana, e não bastasse o executivo ainda vale 14. Então é um absurdo. Que bom que a justiça entendeu nesse sentido. Esperamos que se mantenha nas instâncias superiores, caso o município recorra. Mas a gente tem como sim receber retroativo o que foi trabalhado a mais. O servidor tem esse direito.